BBB 23, amizade abalada, Domitila e Tina primeira doutor, você me machucou. No BBB 23, Domitila e Tina tiveram sua primeira doutor de amizade no reality. A conversa aconteceu nesta terça-feira, 24. Após o jogo da discórdia da última segunda-feira, 23 de janeiro. E machucou muito aquela questão, porque de alguma forma eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. E machucou muito você não conseguir olhar nos meus olhos, iniciou a modelo. A Miss Alemanha concluiu pedindo desculpas para a amiga, se eu lhe machuquei, peço mais uma vez desculpas. Fico muito feliz de hoje a gente ter um contato de olho numa conversa dessa. Não é o meu estilo de jogo ficar botando uma mulher para baixo, ficar desprezando uma mulher. Durante o jogo da discórdia de segunda, 23, Cesar Black acabou roubando a cena nas redes sociais quando reclamou de uma atitude de Tina. Segundo o enfermeiro, ela não quis emprestar sua peruca a ele. Eu gosto muito de me fantasiar, colocar peruca, curtir carnaval. Pode ser uma besteira para alguns. Mas quando eu pedi emprestado, para Tina, ela simplesmente falou não, disse ele. Leia mais notícias do mundo dos famosos.